Música Será que Santa Maria é uma cidade muito barulhenta? Muito barulhenta, muito desordeira, principalmente sexta, salve, domingo. Barulhenta, eu acho que pro tamanho da cidade que a gente vive, eu acho que é um padrão normal. É tudo, é som de carro, é vizinho, é bem ruim. Eu acho que na época das festas é bem barulhenta. O barulho que eu sinto é só na hora que o trem vem que dá aquela buzinada, mas eu sinto ela meio tranquila. Para fazer o controle do ruído dos ambientes ao ar livre e dentro dos prédios da cidade, existem algumas normas técnicas que regulam esse barulho. Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, essas normas devem ser realizadas a cada cinco anos. As constantes alterações na acústica das cidades brasileiras e o desenvolvimento tecnológico do setor sinalizaram mudanças em duas normas específicas. As mudanças vão abranger duas normas referentes à emissão de ruídos. A NBR 1051 diz respeito ao ruído comunitário e está em vigor desde 2000. Já a NBR 1052 se refere ao conforto acústico interno dos ambientes. Essa lei não é revisada desde 1987. A revisão dessas normas é fundamental para o controle da poluição sonora no país. O curso de Engenharia Acústica da UFSM tem um papel fundamental na reestruturação dessas normas. A Sociedade Brasileira de Acústica, que está à frente dessas mudanças, se encontra instalada no Centro de Tecnologia até 2014. A coordenadora do curso aqui na UFSM também preside a Sociedade de Acústica. A gente procura, dentro do contexto do curso, fazer com que os alunos também tenham essa participação no sentido de formação como cidadão, no sentido de participar em qualquer atividade, mas também participar do ponto de vista da área técnica, a responsabilidade socioambiental do engenheiro acústico. Em 2012, uma consulta pública indicou a necessidade de uma revisão das normas. Em um prazo de três meses, os trabalhos foram acelerados para concluir o processo de revisão. No final de julho deste ano, foi criado em Belo Horizonte um comitê técnico de acústica. As normas de acústica, elas estavam distribuídas nos mais diferentes comitês técnicos da BNT. Então, nós tínhamos norma, por exemplo, lá no comitê, na comissão que está trabalhando, a fabricação do cimento. Então, tinha uma norma técnica que estabelecia a questão do ruído, que tratava da questão do ruído lá para fabricar o cimento. Então, com a criação do comitê técnico de acústica, a gente vai procurar harmonizar a linguagem, harmonizar as definições, harmonizar as conceituações e as metodologias de trabalho e, principalmente, vai saber o que está acontecendo. O laboratório de acústica da UFSM tem equipamentos que avaliam os níveis de ruído. As pesquisas feitas pelos alunos contribuem para o desenvolvimento da área. Talita vai apresentar, no final do ano, na Ásia, uma análise do som da cachirola. A cachirola é um instrumento criado pelo Carlinhos Brown para ser o instrumento oficial da Copa do Mundo 2014. Então, surgiu a ideia de avaliar como seria o som produzido por ela dentro dos estádios. Em Santa Maria, a Brigada Militar é responsável pela medição dos níveis de pressão sonora na cidade. O sargento do Batalhão Ambiental alerta para a diferença entre poluição sonora e perturbação do sossego. Frenagens de veículos, aceleração de veículos, disparos de fogos de artifício, uma festa casual que aconteça por aniversário de algum familiar. Então, são eventos mais específicos, mais esporádicos. Já a poluição sonora não, é uma serraria que funciona constantemente, uma madeireira, uma marmoraria, uma boate, um bar, enfim, um carro de som, que seja com frequência aquele ruído. Isso acaba não só perturbando, mas realmente, efetivamente, causando a poluição sonora. A poluição sonora é considerada um crime previsto em lei. A Brigada Militar aguarda uma palestra da Sociedade Brasileira de Acústica para aderir às novas regras da ABNT. As duas normas devem ser publicadas ainda em 2013, depois de uma consulta nacional.